E aí pessoal, hoje eu vou dar oito dicas de filmes muito bons que estão presentes aí no streaming e tu não tem muita paciência ou não tem ideia do que procurar. Então eu vou começar pela Amazon, tem Animais Noturnos de 2016, eu já falei aqui no canal, eu vou deixar o meu vídeo no card, é um escritor que pede a sua ex-mulher para ler o manuscrito do seu novo romance, uma história sobre um homem de família cuja vida dá uma guinada sombria. Só que tem tudo a ver com a história desse cara com essa mulher, que é o Jake Gyllenhaal, tem a Amy Adams e o Michael Shannon aí no meio, tem o Armin Hammer que tá cheio de polêmicas agora, né? Enfim, e tem o diretor, o roteiro do Tom Ford, que é bem conhecido aí por vários filmes, né? É um filme que vale muito a pena assistir, ele te deixa assim numa apreensão, porque ela fica engolindo aquele livro e lendo, lendo, lendo e aí começam as cenas acontecerem e parece tudo muito real, então parece realmente que aquilo aconteceu. É muito chocante, assim, né? Outro filme que a gente vai falar agora, que é um filme que tá super em alta, né? Que é o Entre Facas e Segredos 2, que todo mundo tava esperando. E, ainda bem, eles conseguiram manter aquele nível de comédia e, tipo, policial, assim, né? Uma investigação super bom, porque eu achei que talvez o 2 já pudesse, né, ficar muito... Ah, o 1 já foi desse jeito, então o 2 não vai surpreender tanto que nem foi o 1. Mas não, me enganei, felizmente, porque o 2 é maravilhoso, o elenco tá recheado, a gente tem a Katie Hudson, o Daniel Craig, o Heather Norton, a Kathleen Howe. Nossa, gente, é um monte de pessoas conhecidas e que faz o filme, assim, fluir maravilhosamente. Ele tem mais de duas horas e é muito bom. E nesse plot, o Ricássio Miles convida os seus amigos excêntricos para a sua ilha para jogar um jogo de detetive. Mas um assassinato real é cometido e as coisas saem do controle. Todos são suspeitos e a morte pode vir onde menos se imagina. E aí, claro, que o Benoit Blanc vai estar lá no meio para desvendar esse assassinato, né? Então tá demais esse filme, ele vale, assim, olha, toda a família assistir. É muito legal mesmo, tá? Tá super valendo a pena. Agora ia na Netflix, né? Outro da Netflix que eu assisti e gostei bastante, mas esse já não é para todo mundo, assim. É um pouco mais polêmico, digamos. Mas eu gostei muito desse filme quando eu ouvi, porque ele fala da... Daquela coisa, assim, de querer ir mais, de querer alcançar as coisas onde tu não dá mais pé, sabe? De fazer tudo o impossível para conseguir pular a etapa da tua vida. Então esse filme que é o A Perfeição, ou The Perfection, né? De 2018, tá aí na Netflix e fala sobre uma musicista excepcional que volta à sua escola de música, mas descobre que há uma nova estrela em seu lugar. Corroída pela inveja e pela rivalidade, a moça embarca em um caminho sinistro de destruição. Esse filme me chocou bastante, porque não dá para dizer o que realmente vai acontecer. É com aquela atriz do Corra, ela tá fazendo vários filmes bizarros nesse estilo. Então, olha, assistam que vocês vão gostar desse também. E agora a gente vai falar de outro da Amazon, que tá super em alta. Eu até indico para vocês, se vocês gostarem também de documentários, vale até a pena assistir os documentários. Tem esse filme aí americano que fizeram, que é o 13 Vidas, né? O Resgate. Muito interessante sobre os meninos que ficaram presos lá na Tailândia, né? Três meninos que ficaram numa caverna, que começou a chover e eles não tinham como sair. Foi muito angustiante. E isso aí aconteceu lá em 2018 e eles fizeram o filme agora. Mas no YouTube tem vários documentários interessantes também. O Viggo Mortensen é um dos mergulhadores que vai lá ajudar. O Colin Farrell e o Joe Edgerton. Então, vale a pena assistir esse também. É muito bom, assim, mas dá uma aflição. Se tu já sabe a história, não dá tanta aflição, porque sabe o que vai acontecer. Mas se não sabe, é um caso real bem chocante, que, né? Vale a pena. Agora, outro aqui na HBO Max, que dá o que falar, né? É A Pele que Habito. Esse filme, ele é muito interessante. Outra pérola do Pedro Almodovar, né? E ele traz aqui pra gente o Antônio Bandeiras como um cirurgião muito estranho, muito excêntrico. Que tá ali fazendo alguns experimentos com peles. Em um evento traumático, arruína o estranho relacionamento entre esse cirurgião e a mulher. Que ele mantém presa na luxuosa mansão dele. Agora, quem será que é essa mulher? O que será que ela é dele? O que será que aconteceu? Então, assim, a música desse filme te deixa já com uns arrepios, assim, de... Ah, o que vai acontecer? Meu Deus, que vontade de saber. Me conta o que vai acontecer. E o Antônio Bandeiras tá muito bem aqui. Ele se comporta, literalmente, como um psicopata, assim, a sangue frio. Então, realmente interessante esse também. Bem, aqui também a gente tem o Incantation ou a Maldição. Marcas da Maldição, como foi traduzido, né? De 2022. Tem uma galera falando desse filme. É um filme de terror, de found footage. Eu gostei bastante porque é um filme taiwanês e ele é bem diferente, assim, do que a gente tá acostumado e fala sobre lendas deles lá e crendices e coisas assim, né? De demônios de lá e isso é muito interessante e também assusta. É como se fosse uma atividade paranormal porque não tem monstros, não tem nada, assim, que assuste de verdade, mas te dá uns sustinhos, assim, só de imaginar o que que tá acontecendo. E é triste também. Esse aí tá disponível na Netflix também. Muito bom. Os Doze Macacos, da Netflix, também, é um filme muito interessante porque ele fala ali de um futuro distópico de 2035, quando ocorreu uma epidemia no ano de 96, 97 e aí o ser humano foi dizimado da terra, os animais tomaram conta e o Bruce Willis é levado lá pro passado pra tentar descobrir o que que causou essa epidemia, esse vírus, né? Só que acontecem muitas coisas e tu começa a se perguntar o que que realmente é verdade, o que que não é, meu Deus, o que será que tá acontecendo? E ele tem flashes de memórias e a gente não sabe se ele tá louco, se ele realmente tá voltando pro passado, pro futuro. Então, esse é um filme que vale muito a pena ser assistido aí na Netflix. Pra terminar, a gente tem o Colecionador de Ossos, que esse me surpreendeu também. tá aí na Netflix, é um suspense policial que tem o Denzel Washington, a Angelina Jolie, a Queen Latifah, nossa, um monte de gente, né? E ele fala ali sobre um serial killer que tá, né, fazendo algumas coisas e esse criminologista que ficou tetraplégico, que tá trabalhando ali da cama mesmo, ele vai tentar ajudar a solucionar esse caso aí e saber o que que vai acontecer, né? Enfim, esses foram os filmes que eu separei, assistam eles, todos valem a pena, né? Leiam ali a sinopse, veem se vocês vão gostar ou não, mas assistam e comentem aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.